Salve pessoal que acompanha o meu canal, então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui Ornissigião Cleiton, então Cleiton são pessoas que são inscritos aqui nesse canal, que interagem, comentam E no vídeo de hoje nós vamos reagir e comentar o vídeo as cidades mais perigosas do Brasil Então não deixe de comentar aqui o nome da tua cidade, também diz se a tua cidade é perigosa ou não Mas também por outro lado, é bom você comentar o nome da tua cidade, para nem saber até onde esse canal está a chegar Eu sei que esse canal já chega até no Maranhão do Sul Meu Deus, esse canal aqui vai se espalhar em todo o Brasil e em todo o mundo também E um abraço especial para as pessoas que me assistem a partir de Portugal Um abraço especial para as pessoas que me assistem a partir da Espanha As estatísticas do meu canal tem Espanha De Angola e de Moçambique Então, se você quiser recomendar aqui um vídeo para eu reagir, é só comentar aqui também E deixe de deixar o like para você não esquecer depois Então, vocês já sabem como é que esse canal é Esse canal aqui é o único, mas o único canal mesmo do Youtube Que sem mais que que que, 3, 2, 1 e play A violência é um dos temas mais preocupantes e complexos do Brasil Afetando a qualidade de vida de milhões de pessoas Os índices são alarmantes em várias regiões e a violência acontece de várias maneiras Conflitos entre facções criminosas, homicídios, feminicídio e por aí vai Nessa semana, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública Divulgou a lista com 50 municípios considerados mais violentos do país Incluindo apenas aqueles que tem mais de 100 mil habitantes E contabilizando os números de 2022 No vídeo de hoje, vamos te apresentar então As 5 piores cidades dessa lista E aí pessoal, beleza? Meu nome é o Fabio Calma aí, no início eu falei 50, né? É 5? Ah, e outro aviso que eu esqueci de dar É tipo, provavelmente O vídeo vai ter muitas paragens Porque eu vou sempre parar para fazer algum comentário Mas também pode ser que não, entende? Então é muito nisso Então se você quiser assistir o vídeo sem paragens Sem comentários e tal É só você ir no canal Planeta Novo Tá lá o vídeo Agora, caso Você quer assistir mais outros vídeos Aqui no canal tem vídeos assim Sem paragens A hora, Daurinha Tá dado os avisos? Vamos para o vídeo? Bora Esse daqui é o Planeta Novo E se você não é inscrito no canal Vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente No vídeo de hoje eu estou aqui com o Digo Black para estar nas câmeras E a gente vai mostrar as 5 piores cidades do Brasil As 5 cidades mais violentas do Brasil Nesse momento, no ano de 2022 Nesse momento de 2022 Vou explicar para o pessoal já que ele perguntou Porque não pode contar o de 2023 Porque ainda não encerrou Então o mais atual possível que a gente tem completo é 2022 Entendeu? Porque se mede de ano em ano Ah, entendi Então eu quero saber qual vai ser a meta de likes para esse vídeo de hoje A meta de likes para o vídeo de hoje eu quero 12.222 likes 12.222 likes Cabo de Santo Agostinho é uma cidade da região metropolitana da capital Recife Tem 203 mil habitantes E a cidade é conhecida por belas praias e hotéis turísticos Mas por outro lado A sua média é de 81,2 mortes violentas a cada 100 mil habitantes O crime na cidade é um problema há muito tempo Mas em 2022 bateu recordes Por exemplo, segundo a Secretaria da Defesa Social 30 pessoas foram executadas em janeiro de 2022 Foi o mês mais violento da cidade desde o início de 2004 Quando os números começaram a ser registrados Então essa cidade que é uma cidade turística Tem bairros que são bairros perigosos Como também tem um centro, como a gente falou Que é frequentado por muitas pessoas do país inteiro que vai pra lá, né? Então em 2020 a gente viu um crescimento muito forte No número de vítimas fatais De pessoas que eram executadas de forma violenta E em 2022 o delegado Cláudio Neto disse o seguinte Existem inúmeros bairros no cabo Cada um tem um grupo Uma liderança envolvida com o tráfico Então surgem os conflitos e consequentemente as vítimas Ah, assim Uma coisa que eu notei Que assim, em todos os bairros e cidades Onde tem venda de entorpecentes Tem sempre muito conflito entre grupos E isso consequentemente afeta muito As pessoas que vivem lá na própria região Também tem assaltos Roubos Agora já Assaltos e roubos Com mais frequência É mais Em locais assim Onde há muito Há muito desnível social Tipo Onde tem mais pessoas pobres Do que Pessoas, né? De classe média É isso E diz que por exemplo Dos 30 homicídios que aconteceram em janeiro Que a gente falou aqui Em janeiro de 2022 87% foram ligados às atividades criminais Os outros 13% Pode ser por exemplo Feminicídio Pode ser um ato de vingança Uma briga de trânsito Uma briga de bar Qualquer outro tipo de violência Então 87% Era por conta De algum crime Seja um cara que roubou o outro E um era de uma facção E o outro era da outra Seja por um cara que estava Frequentando um bairro Que ele teoricamente não poderia Porque ele pertencia a um bairro De outra facção Então tudo envolvendo A criminalidade E a grande maioria dessas vítimas Tinha envolvimento com o tráfico Ou passagem pelo sistema prisional E também tinha um outro problema, né? A maioria também era muito jovem O Robert Rusman Que é do Fórum de Juventudes do Cabo Comentou sobre essa violência O Cabo é uma cidade Extremamente perigosa Para um jovem viver Sobretudo os negros Nós entendemos Que a violência pode ser prevenida Quando o jovem está amparado Sob os seus direitos fundamentais De acesso à educação Pleno emprego E direito à cidade Mas a população jovem Se encontra vulnerável Essas formas de violência Esse cenário é campo fértil Para que o crime organizado Por meio das facções Presentes na cidade Atrague os jovens Com promessas de dinheiro Estatus e poder Mas o que eles encontram É esse fim precoce de sua vida Então o local Se tornou literalmente Um campo de guerra, né? Com essas facções Que vão se dividindo cada vez mais E esse tipo de guerra Deve continuar Até que uma das facções Se torne forte o suficiente Para ocupar todo o local Ou então Ela permanece Como acontece por exemplo No Rio de Janeiro Onde a gente tem vários locais Sendo ocupados De formas diferentes Até quando a gente fala Por exemplo A milícia do Rio de Janeiro É como se a gente falasse O tráfico do Rio de Janeiro Sabe? Tipo, você está englobando tudo E são várias facções A milícia também Existem várias milícias No Rio de Janeiro E aqui vocês vão perceber O negócio As cidades vão aparecer Não vão envolver por exemplo Fortaleza, Salvador Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Capitais que estão Ficando também violentos E perigosos Por quê? Porque na média Elas perdem para as cidades aqui Então o que importa É a média Então o número absoluto Porque o Rio de Janeiro Obviamente por ser Uma cidade muito maior Ia ter mais números Do que cidades pequenas Certo? Então na média Essas são as maiores cidades E agora a gente vai falar De Camaçari Camaçari é uma cidade De 50 quilômetros de Salvador Tem 299 mil habitantes A média por lá É de 82,1 mortes violentas A cada 100 mil habitantes Mas calma aí Calma aí Eu estou assim Engeno Tipo Se a cada 100 mil habitantes Significa que São poucos né Tipo Não é assim Tanto Quanto se espera Porque imagina Cada 100 mil Só Tirar-se 82 Não Mas também 82 É muito Calma Mas isso é anual Ou Não é anual É anual Como ele já explicou É anual Imagina se Anualmente A cada 100 mil habitantes Morre só 82 Estatisticamente É pouco Né Indo na estatística É pouco Agora Agora Indo assim No No quesito Social Não sei o que Mas não Mais tantos Esquisitos É muito Yeah Porque assim 82 A cada ano Ou só Num ano Não afeta Muito O IDH Né Não afeta Meu Deus Eu estou ficando É louco Quando eu comecei a entrar Nas profundezas Do subconsciente Por conta disso A PM intensificou O policiamento Na região E na semana passada Entre a tarde de sexta-feira E a manhã de segunda-feira Ou seja Basicamente três dias Foram registradas Cinco mortes violentas Então na sexta Dois corpos Em estado avançado Da composição Foram encontrados Em uma estrada E neles A gente tinha ali Marcas de tiros Ah não Não Agora entendi Agora entendi Agora entendi Que é tipo assim Aquele número É absurdo É porque o motivo Os motivos são Criminosos Agora só não é tão ruim Assim Quando os motivos São doença Tipo assim Problemas assim No parto Essas coisas assim Essa é a minha forma De pensar A minha lógica Minha lógica No mesmo dia Um homem foi executado A tiros em uma rua Movimentada Onde pessoas passavam Inclusive Perto de bares E de restaurantes Na madrugada de domingo Um jovem de 23 anos Foi executado de forma brutal E no mesmo dia Um corpo de um homem Foi encontrado Com as mãos amarradas E vários buracos Ali de barra Em uma estrada também Assim como os dois primeiros Que eu falei Como eu falei O policiamento Até está mais intensificado Até está aumentando Mas o crime também Vem aumentando Consideravelmente E por conta disso Existe uma dificuldade Muito grande Em prender quem são Os responsáveis Por esses crimes Até pelo nível de poder Que essas pessoas Já conseguiram acumular Certo? Então para o policial Muitas vezes Se envolver em alguns assuntos É colocar a própria vida Em risco E é onde o estado Começa a perder o controle Que ele deveria ter Teoricamente Que é o estado De segurança no local Porque ele não é forte O suficiente para proteger O seu próprio policial Para fazer o trabalho dele E para a gente ter noção De como a violência É intensa por lá Tem uma notícia Do mês passado Onde sete homens Foram mortos Entre a noite de quarta-feira No dia 28 de junho E a manhã de quinta-feira Ou seja Durante uma noite A gente teve sete pessoas Perdendo a vida Eram pessoas que tinham De vinte a quarenta e cinco anos E tudo aconteceu Em diferentes bairros Da cidade E o que isso mostra? Que a cidade Já está muito perigosa Já está se acostumando Com esse tipo de situação E que também Não tem um único padrão De violência Existem vários padrões De violência A cidade em si Está violenta Entendeu? Simões Filho É uma cidade Que fica na região Metropolitana de Salvador Tem 114 mil habitantes A média de 87,4 mortes A cada 100 mil habitantes O que se apontava Em determinados momentos Nos últimos anos É que a cidade Tinha conseguido reduzir Bastante o número de crimes O trabalho de enfrentamento A violência Feito pelas forças De segurança pública Já chegou até A ser elogiado Apontava que de 2017 Para frente Ações foram tomadas Investimentos realizados E parcerias criadas Visando o bem estar Da população Então essa cidade É uma cidade Que conhecidamente Reconhecidamente Já tinha problemas ali Com o nível De taxa de mortalidade E que conseguiu corrigir Esse nível Desceu ele bastante Mas no ano passado Em 2022 A situação voltou A ficar preocupante por lá É um local que também É vítima ali do tráfico Que está se estabelecendo por lá E na semana passada Por exemplo A gente teve dois homens Que faleceram Num confronto com a PM Esse confronto aconteceu Dentro de uma mata A polícia teve que entrar Numa mata Ficou por 30 horas lá Encontrou ali Um grupo de homens armados Começou uma troca de tiros E no confronto Dois criminosos Então foram baleados E acabaram não sobrevivendo No local também foi encontrado Um fuzil com carregamento Calibre 556 Uma pistola de fabricação turca E um carregador De submetradora .40 Além de outras munições De outros calibres Duas ganadas artesanais Drogas e uniformes No chuveiro Mas assim tipo Como é que os criminosos Eles conseguem ter acesso A esses tipos de armas Tipo assim né Ah não Tem dinheiro E não sei o que Mas tipo Armas vendidas Para qualquer um Tipo Como é que passa Também tem a questão da Da gestão Disso aqui né Tipo Como é que Passa para a mão dele Porque Tem a questão de envio E não sei o que Ou Não Tipo assim Será que é o famoso Crime organizado Assim Eu quando ouvi esse termo Crime organizado Eu entendia Do outro jeito Agora tipo Eu estou entendendo De uma outra forma Que é tipo É mesmo organizado Vai Pronto Então já mostra Que o crime Realmente está Ficando preparado Para a guerra Por conta do costume né Por conta De passar tempo E se tornar cada vez Mais comum né Na segunda posição A gente vai falar De Santo Antônio de Jesus Também na Bahia Santo Antônio de Jesus Fica a 187 km de Salvador É considerada a capital Do recôncavo baiano Pela importância Como maior polo comercial Industrial Educacional De saúde E de serviços Da região Tem cerca de 103 mil habitantes A média em 2022 Foi de 88,3 mortes violentas A cada 100 mil habitantes A situação é preocupante Há algum tempo Inclusive Em certo momento Do ano passado Foram registrados Nove homicídios Em oito dias Já em 2023 Em junho Foi registrado Um feminicídio Com um homem Não aceitando O fim de um relacionamento O local É mais um desses Que foi contaminado Pela guerra do tráfico E assim como Nos outros locais Se tornou comum Pessoas comprarem armas Por exemplo Para poder se proteger Calma Comenta aqui Você é a pessoa Que é a favor Tipo De aceitar o termo Do relacionamento Numa boa Ou Tipo assim Você é a pessoa De que nunca De que nunca Te vi Nunca tive Nada contigo Mas por outro lado Também A pessoa Tem que ser Muito corajosa Para terminar Um relacionamento Com alguém Que você sabe Muita coisa Saber essa pessoa E você sabe Muita coisa Saber você Então Tá Haja coragem Para a pessoa Terminar Assim Terminar um relacionamento Não é fácil Ok Nós estamos Falando sobre crime Né Acho que eu estou Com medo do tráfico Com medo da presença De homens armados Pela cidade E isso aumentou O número de violência Em locais comuns Como por exemplo No trânsito No bar Ou então Numa briga com a esposa Ou numa briga Com o namorado Algo tipo assim E a A pergunta agora Que não quer calar A pergunta Que vale Um milhão De dólares Você é a favor Do potenciário Sim ou não Comenta aqui Agora que vai Criei treta E mais casos do tipo Estão acontecendo Também pela cidade E o tenente Responsável pela cidade Falou o seguinte Basicamente Estão atacando Esse grupo criminoso Que parece ser Um único grupo Nesse caso aqui Que é o que a gente Falou antes Que uma hora Um grupo pode cuidar De tudo né Mas o grupo Simplesmente se muda Quando vê que tem Muito policiamento Vai pra uma outra região E a polícia Não tem homens o suficiente Pra cobrir toda a cidade Impedindo que eles entrem Ela tem como entrar no local E impedir que eles continuem por lá Por exemplo Pegar um bairro Colocar toda a polícia por lá E impedir que eles fiquem lá Mas se eles forem pra outro local A polícia vai ter que estar Sempre se deslocando E caçando os caras E é o que está acontecendo por agora Segundo a lista Então a cidade mais violenta Do Brasil É Jequié Que fica a 165 quilômetros A sudoeste de Salvador Jequié tem cerca De 158 mil habitantes E a média é de 88,8 mortes violentas A cada 100 mil habitantes Especialistas apontam Que o crescimento da violência Na cidade se deu por conta Do avanço do tráfico de drogas No ano passado Foram registradas 142 execuções violentas Por conta desse alto número Que é o maior do Brasil Imagina né A gente falou de todos os locais Que já são perigosos A gente falou das capitais Que ficaram de fora A gente falou de tudo Que ficou de fora aqui né Tudo que foi ultrapassado Por esses locais E na frente de todos A gente tem a cidade de Jequié Por conta dessa violência A gente teve uma audiência pública Marcada pro ano passado Em setembro do ano passado Um de vereadores se reuniram Pra poder discutir o caso No dia o delegado regional Que é o Rorio Fernando Afirmou que o avanço dos números É sim por conta Da guerra de tráfico também de lá Ele falou que tudo também Tinha a ver com a prisão Que eles fizeram em março do ano passado De um líder De uma das principais facções da cidade Com isso Houveram ali alguns tipos de Protestos contra a polícia né De parte da facção E a violência aumentou Consideravelmente O outro lado Que era o lado rival Dessa facção Também olhou e falou Opa O líder não tá por lá É uma boa hora Pra tomar espaços né E a guerra também aumentou Então a violência aumentou Consideravelmente com essa prisão Passou um mês E o líder da facção rival Também foi preso Então aumentou ainda mais a violência Com isso então em maio A polícia fez ali um planejamento Pra poder fazer operações Contra as duas facções Então Isso aqui é um pouco complicado E abrir algumas questões morais Que é do tipo assim Tipo Eu vou prender o líder Tá Tá bom O líder De uma De uma gangue Mas o problema É que vai ter retaliação E a retaliação Vai ser maior E mais expansiva Do que Quando o líder Estava solto E agora é Você vai prender o líder Ou vai deixar ele solto Só para Aliviar a tensão Tipo Nesse caso aqui Ah Um dos líderes De uma facção Tá preso E isso aumentou E isso aumentou demais Agora Nesse aqui Você vendo que Aumento de crime O que você vai fazer Vai liberar O líder Deixar ele nas ruas Né Pra ele controlar Ou vai deixar ele preso Porque também tem a cena Que se você deixar ele livre Vai mostrar muito Que você também não tem poder Ou que você é fraco E você precisa dele Pra organizar Também tem isso E o que chama muita atenção Na cidade de Akié É como por exemplo A mídia se acostumou A lidar com essas mortes Existe inclusive Uma tal lista da morte Essa lista tem um nome De pessoas que estão marcadas Para em algum momento Serem executadas Pessoas que são da cidade E que todo mundo conhece Ela teria sido feita Por uma das facções E foi divulgada Nas redes sociais E todo mundo tem Meio que ela ali A disposição A galera sabe Quais nomes estão ali É meio que uma lista Para troca de recompensa Uma coisa assim? Não É uma lista literalmente De pessoas que vão morrer E as pessoas Boa parte Continuam morando na cidade E pra vocês verem Como a violência Está se mantendo por lá Em janeiro desse ano Um jornalista local Falou que nos primeiros 16 dias do ano 15 pessoas foram executadas Na cidade E todas as vítimas Tinham menos de 30 anos De novo né É um padrão Caraca de drogas Pessoas jovens Falta de poder Para o policiamento Realmente conseguir Cumprir o que deveria ser feito Que é eliminar de vez Esse problema né É guerra de facções Ainda reputamento É porque é muito poder Na mão dos caras Tem tipo Centenas de homens Todos eles armados Viram uma guerra Não tem como você só chegar E só derrubar os caras E pronto Não é assim Se eles quiserem ir pra guerra Eles vão conseguir matar o policial Então a polícia também Tem que proteger Acima de tudo ali O corpo deles Que eu acho que É isso que o policial vai pensar Eu não vou morrer Meu amigo não vai morrer Entendeu Se a gente não conseguir avançar E não conseguir pegar Essa carga aqui Se ela passar Tudo bem Ainda mais se não tem equipamento né É óbvio Entendeu O cara ganha pouco Tudo mais Os caras já vai De outra forma Então todo um contexto Prepara para que o local Tenha um facilitamento Para quem quiser Passar por cima da lei Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Da forma como eu te abordou o tema Se você curtiu Você vai deixar o seu like Se inscrever no canal E comentar pra gente Um outro tema Que eu vou escrever por aqui Tamo junto Valeu é nóis É nóis Conta aqui Conta aqui pro pai A tua cidade tá aí E assim tiver aí Comenta aqui Meu Deus Você tá lixado Imagina Esse é de 2023 né Então Tipo assim Esse ano Aumentou pra caralho Aumentou pra caralho Tá um lascado E um fato bem curioso Eu nunca ouvi Sobre essas cidades Nunca 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 E eu tô muito impressionado Que essas cidades aí Ultrapassaram o Rio de Janeiro O que é incrível Né Você conseguir esse efeito Deve ser mesmo Uma cidade Muito malandreca Pronto Mais pronto Assim O principal causador Disse tudo aqui É isso né O crime organizado Mas agora Imagina Você Tá nessa lista aí Dos mercados Pra morrer Como é que você agiria Eu pra ser sincero Viveria com ansiedade Eu não trabalharia mais Não faria mais Nada Pra ganhar dinheiro Ou só iria Na igreja Todos os dias Faria Igreja casa Igreja casa Igreja casa A espira Da minha Morte Então é isso Não esquece de comentar Aqui o nome da tua cidade Não esquece de me recomendar Vídeos pra eu reagir Eu sou angolano E Pronto É isso Isso Ah Muito obrigado Por que você esteja aqui E Beijinhos da boca Seus lindos Música